e vocês aqui essa dica é muito importante o seu código de vendedor aqui a equipe está aqui tá vendo o asc registro da revendedora toda revendedora tem esse registro ok equipe equipe 20 do que seria da sua executiva de vendas que tem que cuidar de você feito isso aqui ó aqui chega para você campanha atual que você vendeu campanhas anteriores se você é uma vendedora antiga e débitos e créditos se você fez alguma reclamação no site antes dessa campanha ok aqui ó produtos grátis nessa faixinha cinza tá vendo aqui não veio cobrando nada dela aqui ó ela vendeu um olhinho de argã 15 99 com desconto 11 20 qual lucratividade 4 79 está na mesma linha aqui tá vendo ó mesma linha aqui moda casa 20 por cento ela vendeu a toca toca custa 7 reais valor da revendedora 5 60 a pagar lucratividade 1 e 39 lucro ok aqui é a revista da revendedora lembrando que a revista da revendedora não tem desconto então ela vendeu aqui um produtinho né um creme de dia 20 reais e ela não vai ter lucratividade porque a revista da revendedora não tem desconto lembrando que ela gastou aqui ó 11 20 que ela vai pagar para vão aquela vai pagar 23 98 da moda casa e aqui 51 da do catálogo da revendedora no do lucros e novidades ok aqui é o folheto e as despesas que estão sendo cobrados porque são sendo cobrado é só você ver que está sendo cobrado olha aqui o valor que ela vai ter que pagar de 14 34 e mais um 49 de despesa também no catálogo da corris e olha tudo isso aqui ó não está somando esse mas esse daqui todos esses deu 101 e 29 centavos que está cobrando aqui ó com mais da corris tá vendo ó certinho é só você ver ó tá ok aqui embaixo meninas e meninos ó aqui vem falando aqui embaixo é campanhas anteriores que você fez devolução reclamação fez reclamação e vem com desconto aqui verifique e ver se vê o desconto na sua nota aqui em cima ok é sempre importante visualizar vamos para a próxima nota aqui é onde vem as mensagens da avon todas as mensagens leia tá importante e aqui ó é o seu tá vendo aqui ó aqui é até quanto você pode com fazer de compra pra vão seu limite na avon tá ok o limite que a vão te deu exatamente quem tem cartão de crédito sabe do que estou falando não pode você só pode pagar pra vão até setecentos e vinte e ela aqui né a menina aqui agora se ela quiser fazer uma compra absurda na avon avon não manda só manda setecentos e vinte para lá pagar não adianta vender dois mil e achar que a avon vai mandar não vai não vai mandar só vai mandar setecentos e vinte a pagar que é o que ela tem de que de limite na avon ok é o limite dela aqui tá o boleto bancário a pagar sempre pagar em dia porque tem juros ok a data tá sempre vem a datinha aqui ó do vencimento valor a pagar aqui o valor tudo bonitinho da revendedora e é muito importante ela pagar em dia para que ela não perca a próxima caixa e aí acaba voltando a caixa pra volta ok bom essa é a minha dica pra quem é revendedora nova essa é minha dica pra quem é uma revendedora nova fique atenta no seu formulário aí comercial da avon é muito fácil lembrando que as faixas são as cinzas que dá pra você visualizar bem o que você ganhou que você não ganhou como é que funciona esquema da avon facilita sua vida e com isso não jogue fora esse formativo comercial porque assim você vai saber se está tudo certinho na tua caixa depois de uma campanha depois ou duas você pode até jogar fora mas você tem duas campanhas ainda pra você reclamar alguma coisa com a avon se você jogar fora você não tem como reclamar ok meninas e meninos espero muito que vocês tenham gostado da minha informação compartilhe o vídeo para quem é revendedora nova compartilhe o vídeo para as suas revendedoras que não tem facilidade de entender a nota da avon espero muito que eu tenha ajudado a todos vocês e fique com deus tá se inscreve no meu canal e deixa seu gostei tá bom beijos e bye bye sucesso e deus abençoe a tua vida E aí